Olá pessoal, estou aqui com a Renata. A Renata é do Quarta Coletivo. Nós estamos aqui no Bazar, lá na Vila. E o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Bom, a gente resolveu montar um grupo baseado em alunas de um curso de pintura e cerâmica. E aí nós nos juntamos e... Nominou o curso de Quarta Coletivo. Isso, justamente porque as aulas são nas quartas-feiras. E aí nos juntamos e resolvemos trazer peças para participar de alguns bazares. Dos bazares da feira de artesanato. Vamos mostrar então. Então, nós temos peças, tanto de alta quanto de baixa temperatura. Por exemplo, isso aqui é um ovo, que pode servir para colocar doces de Páscoa e depois... Em média, o preço já está ali em R$40,00. Esse aqui é R$40,00. A gente tem, por exemplo, um conjuntinho aqui para azeite e óleo, né, pintado. Esse aqui, R$110,00. Tudo feito por vocês? Todos feitos, pintados à mão, todos feitos por nós. E espremedor de... Espremedor de laranja. Laranja. Vamos fazer um suquinho de laranja. Esse aqui está na... R$50,00. Tá. E tem outras peças... Outras peças... Vamos mostrar aqui, ó. Aqui tem um prato gigante, né? Ah, sim. Pratos de pintura italiana, né? Pratos a gente tem vários. E média quanto isso? Pratos, eles variam assim de R$100,00 a R$200,00. Depende do prato, né? E aí tem tigelinhas variadas ali. Tigelinhas variadas, uns bolzinhos, né? Ó, R$30,00. E aqui tem copos também. Copinhos, o conjunto com a bandejinha, R$130,00. R$130,00. Aqui embaixo tem mais pratos também. Mais pratos. Esses aqui são muito engraçadinhos. Esses aqui são pratos para gatinhos. Ah, já está aí. Para comidinha de gato. Comedor do gatinho, do cachorro também. R$40,00. Aí tem esses para cachorrinho também. Ó, cachorrinho de gato. Eles adoram falar a verdade. E aqui tem mais peças. Ou seja, você tem uma diversidade bastante enorme. A gente tem peças de... Vou mostrar aqui, ó. Tem a corujinha aqui, né? Olha a corujinha. Corujinha R$50,00. Tem a girafinha R$50,00. Essas aqui são portas suculentas também. Portas suculentas. Legal. E... Conjunto de copinhos para café. Esses são de alta temperatura. E tem... Ainda aqui atrás tem mais também, né? Tem. Tem algumas peças maiores. Jarras decoradas. Jarras decoradas. Legal. Me diga uma coisa, Renata. Gostei. Eu vi lá em cima. Está lá os pratos também do Harley Davidson. São tucanão que está ali. Coca-Cola. Em média, quanto cada prato desse? Também. Em média R$180,00. E me diga uma coisa, Renata. Quando eu não te acho aqui, te acho aonde? Então, a gente tem o Instagram do Quarto Coletivo, arroba Quarto Coletivo, ou então o telefone... WhatsApp e telefone 96061-0636. Vou falar comigo direto. Legal. Vou mostrar aqui, Renata. Está aqui. Panciche. Pintura em cerâmica. 96061-0636. Só representando o Quarto Coletivo. E quem mais participa do Quarto Coletivo? Então, Renata Esparapan, Luviana, a Márcia, a Danusa Campos e a Clô. Ou seja, em seis. Em seis. Valeu. Sucesso sempre. Obrigada.